Todos veem que quando o Marcel não está dentro da área, ele sempre está puxando a marcação, né? E por ser um jogador de área forte, alto, sempre a bola acaba sobrando e os marcadores vão tudo nele, até pela altura dele. E é tanto que nesse jogo eu acabei fazendo um gol de cabeça. Mas um jogador que eu não tenho o que falar, está ajudando, tanto ali na frente, quando aparecem as oportunidades, ele consegue fazer o gol. E quando não é assim também ele está voltando muito para poder ajudar na marcação, se empenhar no máximo. Eu tenho certeza que ele ainda vai conseguir fazer os gols que o Cristiano também precisa, e até ele mesmo.